No papo de hoje a gente vai fazer esse suporte aqui pra álcool gel, que é bem fácil de fazer, com pouco material, dá pra fazer várias peças num dia só. E lembrando que o álcool gel chegou pra ficar, então você pode fazer assim com mosquetinho, com ou sem, você pode pendurar na sua bolsa, no chaveiro, na sua calça e aproveitar. Eu sou a Rita Nia! E eu sou a Letícia! E você está no canal do Apoio Ninho de Afins! Seja muito bem-vindo, se é novo por aqui, aproveita já se inscreve, coloca o sininho pra tocar. E lembrando também pra você compartilhar esse vídeo nas suas mídias sociais. Não se esqueça que nós somos uma lote, se você quer comprar algum desses tecidos, é só copiar esse link que está aparecendo em cima da minha cara, no seu navegador. Bora para o papo? Bora para o papo! Bora para o papo! Material do papo de hoje. Um potinho de álcool gel, um tecido para o lado externo, dois pedaços de 8 por 11, o tecido para o forro, dois pedaços de 8 por 11, um pedaço para fazer a tirinha do tamanho de 6 por 13. Aí você escolhe qual tecido você vai querer. Aqui a gente vai utilizar o botão plástico número 10, um mosquetinho, tesoura para tecido, alfinetes, a linha que combine com o seu tecido, a máquina de costura, o ferro de passar. E bora para o papo? Bora para o papo! O potinho que eu estou utilizando, ele tem 9 de altura por 3 e a volta dele tem 11 centímetros aproximadamente. Isso, então, vale para a medida que eu passei aqui no vídeo. Se o seu pote for um pouco maior, um pouco menor, você vai ter que adaptar a medida de acordo com o seu pote. Vamos fazer a costura direito com direito da parte externa com a parte do forro. Vamos fazer os dois conjuntos, a parte da frente e a parte traseira. Vamos juntar direito da parte externa, direito do forro, alfineta. Mesma coisa com a outra parte, direito com direito. Aqui, então, se você preferir, você pode estar entretelando a parte externa do seu tecido com uma entretela média, não grossa. E para quem quiser usar uma manta, pode utilizar a manta R1 de 100 gramas ou uma manta que seja mais molinha. Eu não vou colocar manta, então vai ficar só o tecidinho com o tecidinho mesmo. Não tem problema também, tá? Então, a gente vai fazer dois conjuntos aqui, direito com direito, parte do forro com a parte externa. Lembre-se também que se o seu tecido tiver desenho contínuo, tem que ficar em pé, prestar atenção para eles não ficarem num sentido errado. Agora, a gente vai à máquina para costurar vindo dessa parte, dando a volta, parando aqui. Lembra de dar retrocesso no começo e no final. E essa parte aqui de cima é que vai ficar a abertura, nas duas partes. Voltei da máquina. Agora, a gente pode cortar essas quinas aqui das pontas, para ficar mais ajeitado na hora de virar para o lado correto. Cuidado para não cortar a costura que você acabou de fazer e não estragar o trabalho. Depois de cortar as quinas, vamos virar o trabalho para o lado correto. Com a ajuda do rastro, a gente acerta as pontinhas. Peças desviradas, eu vou reservar. Agora, a gente vai pegar a tirinha. Vamos dobrar a ponta de cima para dentro. Vinca uma ponta para o meio, depois vinca a outra para o meio e dobra o meio novamente, fechando. Agora, a gente vai à máquina e fecha essa parte, passa uma costura reta. E se quiser passar deste lado para ficar paralela, para ficar um acabamento diferenciado, pode fazer também. Vou à máquina e já volto. Acabei de costurar a minha tirinha. Agora, eu vou ao ferro, assentar bem essas duas partes, para a gente fazer uma costura de acabamento e dar continuidade para terminar. Voltei do ferro. Aproveitei e já coloquei a bainha aqui da parte de cima para dentro. O importante aqui, gente, é prestar atenção na medida que você dobra a parte de cima, para não ficar uma maior que a outra. Então, estão as duas do mesmo tamanho. Eu vou voltar a máquina agora e vou passar uma costura aqui embaixo, rebatendo. Fiz aqui a costura rebatida na parte de baixo. Agora, eu vou pegar a tirinha e vou colocar onde tem o acabamento na parte de cima, vou colocar o botãozinho plástico. Ah, Letícia, é difícil ter acesso a botão plástico aqui na minha cidade? Na verdade, não tem. Você pode pôr um cocheche, você pode fazer a casinha de botão aqui, a sua máquina provavelmente faz isso. Não vou falar todas, mas basicamente quase todas fazem casa de botão. É só você pegar o manual e ver como funciona. E aí, você coloca um botão, costura aqui e tem a casinha de botão. Põe um velcro, assim, ficar sem fazer você não vai ficar, tá? Nesse momento aqui, eu vou colocar o botãozinho plástico. Coloquei o botão na tirinha. Agora, a gente vai passar a outra parte pelo mosquetinho. Dobre ao meio. E nessa parte aqui, você pode passar uma costura fechando. Tem gente que vai ter um pouco de dificuldade, pode deixar sem a costura, se preferir. Aqui, eu gosto de colocar o pé do zíper, pra não bater a agulha aqui no ferrinho do mosquetinho. Voltei da máquina, o mosquetinho tá preso. Agora, a gente vai pegar a parte que não tá o botão. Essa parte que é o comecinho da nossa tirinha. Vamos encaixar aqui nas costas do nosso porta-álcool. Agora, eu vou à máquina, vou passar uma costura reta nessa parte. Tem que ficar bem aqui na beirada, porque se a gente colocar muito aqui pra baixo, vai ficar aparecendo a bainha, vai ficar solta e corre o risco de não prender a nossa tirinha. Voltei da máquina, agora a gente posiciona a parte da frente e vamos fazer a marcação pro botão. Você vai pegar o botão, vai posicionar onde ele vai ficar, vai marcar, pode pegar a caneta temporária pra fazer a marcação, pra enxergar melhor. Faz um xizinho. Aí, antes da gente fechar essa parte, já colocamos o botão. Por quê? Porque essa peça, ela é muito pequena, fica uma boca muito pequena pra gente abrir e colocar no balancinho. Então, já aproveita, faz a marcação do botãozinho e já coloca a outra parte dele aqui. Isso antes da gente colocar uma parte sobre a outra e costurar e fechar. Aí, antes de fechar, é importante fazer o teste pra ver se ele tá fazendo pleque-pleque direitinho, se não saiu fora do lugar, se o botão não vai sair fora. Tá funcionando bonitinho. Sobrepõe avesso com avesso, então os direitos vão estar pra fora. Alfineta. Certifique-se que a peça tá certinha uma sobre a outra. E agora, a gente vai marcar daqui pra fora, pra dentro, um centímetro e meio, e daqui pra dentro, um centímetro e meio. Fez essa marcação, a gente vai à máquina pra fechar essa parte. Lembra também de dar retrocesso aqui no comecinho e no final. E a mesma coisa desse lado, retrocesso nesse começo e no final. Lembrando que essas medidas que foram passadas no vídeo são de acordo com o vidrinho que eu tenho de álcool, que é esse aqui. Se o seu for diferente, meça, pra ver se essa abertura vai ser o suficiente. Voltei da máquina. Vamos pegar o tijolinho de acabamento e vamos cortar essas linhas que ficam sobrando. E aí é só pegar o teu vidrinho de álcool E colocar Seu bolo ficou fechado demais. Até passou. Fechar Um botãozinho E tá pronto. Peça pronta. Bem fácil de fazer, rapidinho, pra aproveitar os detalhes que estão aí em casa E utilizar, porque agora mais do que nunca a gente precisa do álcool gel. Fica bonitinho você pendurado lá de fora da bolsa Se eu pensou fazer uma bolsa de multidão de gatos E deixar os pendurados lá de fora combinando Vai ficar lindo Demais pra você ir surfar nessa pandemia É, você pode pôr no chaveiro também, por causa do mosquetão Pode pôr aqui no passante de uma calça e andar com ele Fica bem fácil de fazer, bem rápido E aí é só aproveitar Gostou? Gostou, dá o joinha Compartilha esse vídeo com os amigos em suas mídias sociais E se você fizer alguma peça dos nossos vídeos Não se esqueça de nos marcar em suas mídias sociais E você encontra todos esses lindos tecidos que você viu aqui atrás da Letícia No papo, na nossa loja virtual Que é... www.paninjafins.com.br O link tá aparecendo aqui em cima da minha cara, né Letícia? Deve tá Muito obrigada E até o próximo vídeo E você que não gosta de mim É bom você sair agora que tem bloopers De pós-crédits, né Letícia? Tchau, gente Agora eu vou à máquina e vou passar uma costura reta Que já vai segurar a tirinha Que saiu, muito bom Mas no final vão ter os bloopers São os melhores momentos da live No final, daquele jeitinho que a gente sempre fez Sabe aquele punk, escapa quando a gente está risada? Vai estar no final Não vai ter... Não vai ter talinha, para Não vou contar, vai só Pode ser mentirosa Que não tem Яetalinha, ela tá cara Uhum Pode parar Nossa, aqui Temos 43 pessoas assistindo E temos 43 joinhas pra cima Aêêêêêêêêêe Finalmente, hein? Muito bom É muito bocon从Clinhia Porque aqui a gente já entrou e saiu E com tipo, é um joinha É, mas pelo menos tá pareado Com o número de pessoas que estão assistindo, né Letalinha Então Mas vamos lá, gente Cortei as quinas Agora a gente vira a peça pro lado do direito Ups É hoje Agora eu vou posicionar Só pra marcar o botão Ai, esqueci de fazer uma coisa importante Ai, esqueci de fazer uma coisa importante Ai, esqueci de fazer uma coisa importante Então, no papo passado você esqueceu Coisas importantes também Esqueci, retalhinha Foi mal Esqueci de colocar o mosquetinho aqui Não sei, não é bola, é rosa E se eu tiver com problema Pra fechar uma caixa, um pacote E quiser uma cor Ele podia dizer Trago essa cola Para de dar Podia, tipo assim Tô sozinha no varejão Comprei verdura, comprei tomate Trago essa cola Para de dar Trago essa cola Para de dar E se fosse o cara Depende do momento Você ia ver que sua mãe nem tá mais assistindo Eu acho que ela foi embora Depende do que você tá precisando no momento Entendeu? E tipo assim Já pensou também o cara, Letícia Tipo assim Preparou o ano inteiro a festa de Nina A barraquinha dele A barraquinha dele, né? Ahn Aí na hora que ele esqueceu essa cola Ahn Aí eu quero ser Que a gente maia Trago essa argola Pra te dar Trago essa argola Porque tem a barraca da argola Não tem? Você pensou se ele esquece a argola E a gente maia não traz Aí ele vai dar Só traz Ahn Amor O que que ele traz Pra me dar de argola? Rosa! A rosa! Tipo assim Fia argola Nossa bunda Precisa da argola Entendeu? Meu Deus É isso aí Isso depende do momento É muito A retalhinha é como o meu marido Eu adoro ficar mudando a letra das músicas Quanto mais eu reclamo Mais ele manda É uma delícia, né Angela? É tão legal Essa gente criativa Ah, tá aqui Tô fazendo a crochê Escutando Coitada dela Minha sogra Gente Maria Eugênia é minha sogra Desculpa qualquer coisa Maria Eugênia Eu sou a letícia Tá sobrecarregada Aqui na loja Sem tempo de trabalhar E aí chega de imagem Trago essa sogra Pra te ajudar Trago essa sogra Pra te ajudar Você veio a bem na hora Que você precisava 3, 2, 1, só Vai Faz o teste Pra ver se o botão aguenta Você tá querendo me zoar, né? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tchau